Inteligência realmente não é o forte dessa turma da extrema-direita. Enquanto eles estão aí desesperados, tentando descobrir como foram vazadas as imagens do Bolsonaro dormindo dois dias na embaixada da Hungria, o que na verdade é um desrespeito às leis brasileiras que confiscaram o seu passaporte e proibiram ele de deixar o Brasil, lembrando que embaixadas são territórios estrangeiros dentro do território nacional, portanto ele descumpriu as regras vigentes, portanto pode aí ganhar no mínimo, no mínimo, uma tornozeleira eletrônica para enfeitar sua canela. O fato é que a resposta é muito simples, muito mais do que teorias conspiratórias de que a CIA ou o Biden estariam de olho no Bolsonaro, a resposta é simples, o próprio Hungria ou o Urbanc quer se ver livre desse cara e mandou vazar as imagens e não é o primeiro parceiro que se livra do Bolsonaro. O Milley já fechou as portas do Bolsonaro, o pessoal da Arábia Saudita já fechou as portas, o próprio dos Estados Unidos, portanto, Bolsonaro. O cerco está se fechando, ninguém quer esse defunto político, carregar esse defunto político para dentro de suas terras. O próprio Urbanc já deu um jeito de descartar e logicamente não vai tornar isso público, vai deixar rolar, vai deixar as suas paranoias de que a CIA está muito preocupada com seus passos. Mas está muito na cara de que foi a própria embaixada, amando do premier da Hungria, que resolveu vazar as imagens, porque provavelmente o Bolsonaro deve estar pressionando por asilo político lá na Hungria e ninguém quer carregar esse defunto nas costas desnecessariamente. um sujeito que é um párea internacional, que deve responder no futuro por conta de toda a gestão criminosa que fez da Covid, porque não se enganem, está todo mundo muito preocupado com a tentativa de golpe de Estado tabajara dele, do Braga Neto e companhia, mas a verdade é que o grande mal desse cara foi a gestão da pandemia, gestão criminosa e tantos outros delitos que vão aparecer por aí, que vai fazer até o bolsonarista mais radical ficar com vergonha desse cara, porque não vai ter mais como defender. E você, o que acha dessa burrice crônica dos bolsonaristas que acham que tem parceiros, amigões na Hungria? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e o Bozo que adora tantas joias vai ficar uma gracinha de turnozeleira na canela.